Fala galera, aqui o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez agora vamos com o episódio 26 de Street Fighter do SBT. Não, eu não almocei, eu já tô gravando direto, porque eu fiquei ansioso, não tem como eu não ficar ansioso com umas lutas que tá acontecendo. São três lutas muito boas, três lutas muito boas que eu tava esperando. Mano, eu já... era óbvio que ia ter Gael contra Zangief, porque mano, os dois são brutamontes, tipo, enormes. Então era óbvio que ia ter essa luta, é tipo um fanservice, tá ligado? Porque tem que ter essa luta no anime. O Shailong com a menina eu achei interessante, achei, assim, eu meio que imaginava, mas eu achava que eles iam fazer com o... Balrog? Com o Balrog, eu achava que o Shailong ia lutar contra o Balrog, não contra a menina, mas independente, tá ótimo, tá perfeita essa luta também. E óbvio, Ryu vs Ken, muito manjado, tipo, desde que começou o anime. Porque eles já se enfrentaram, tipo, como treino, mas meio que a gente coloca eles como rivais, né? Amigos barra rivais, então era óbvio que isso ia acontecer, não com um chip, né? Tipo, eu imaginava que ia ser sem chip, mas botou o chip, fizeram lutar. E tem aquele amigo dele que, tipo, luta, quer dizer, luta, mas não é um lutador, né? Luta. E eu não sei o que ele vai fazer, porque assim, só se ele achar a Chun-Li, o que eu acho difícil, porque a Chun-Li tá lá com o... Eu ia falar Zangief, lá com o Bison. Então, acho que difícil isso acontecer, mas, enfim, pode ser que ele seja avistado na câmera e ele mande a Chun-Li ir pra lá, enfim. Vamos aqui assistir o episódio, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, o canal de game está aqui no link na descrição, meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece, também se você quiser, é claro, se tornar membro e fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem emoção, bora lá para o React. Estão reutilizando as cenas, ó. Eu já percebi isso no episódio passado. Caro colega, mostrou-se forte, mas no braço de ferro você perde. Agora vou massacrar você. Chuta o saco dele, já falei, ó. Tá na sua frente aí, ó. Ou dá um soco no saco dele, que se lasque. Nossa, mandou muito bem. Tem que ter cérebro também, seu burro. Não, 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 não. Tira. Tira. Tira o colete. Hum, a braça de urso. Aí, ó. Falei. Falei. Era só fazer isso, mano. Acabou. Não tem segredo. Não é uma luta de regra, velho. Tem que sobreviver. É a única coisa que importa. Seu maldito. Derrotou, derrotou, derrotou. Derrotou? Mais já? Eu queria ver mais. Eu queria ver mais. Me fez perder o tempo precioso. Mano, ele afundou o Zangief no chão, velho. Caraca. Tem que tomar cuidado com... Ah. Eu ia falar isso? Tem que tomar cuidado com essa linha dela, né? A única coisa que precisa tomar cuidado. Eu vou pensar que ele acorda e mata ela. Eu vou pensar que ele acorda e mata ela. Pô, nerfaram ele, mano? Ele costumava ser, tipo, muito bom. Ah, é? Caramba. Que salto poderoso, hein? Muito bem. Você é um páreo bem duro. Mas você vai ter que pagar caro por ter tentado matar o meu mestre Dubal. Prepare-se. É a pose dela, tipo... Tô nem aí, mano. Tão focando muito nele. Tô achando que ele vai acordar. Não ouviu o que ele falou. Ai, não. Aí você fez cagada, velho. Aí você cagou no... Nossa. Aí você fez muita burrice, velho. Nossa, mano. Aí você... Eu acho que ela vai salvar ele, mano. Porque ela sabe que tem alguma coisa errada, tá ligado? Ela, tipo, vai. Ela fez um... Vai. Ajuda ele aí, vai. Eu espero. Ela sabe que tem alguma coisa errada. Ela sabe que tem alguma coisa errada. Por que você não aproveitou a grande chance e não me matou? Se continuássemos lutando, você poderia ter matado a mim e a meu mestre numa só cajadada. Cajadada? Eu não uso tática suja para matar as minhas vítimas. O meu orgulho não deixa que eu use jogo sujo retirando oxigênio do paciente. Para matá-lo, vou usar a minha tática. E isso depois que eliminar você. Ah, mas que autoconfiança. Mostre-me até onde você é capaz de ir. Só que diante de mim há uma assassina. Portanto, eu não terei Thor. Eles dariam um bom casal, sinceramente. É bom pra se ficar com Thor. Quem vai morrer é você. Quanta bravura, minha cara. Eu sinto até arrepios de ouvir você falar assim, sabia? Não, ele... Ah, tá. Achei que ele estava olhando para os peitos dela. Deus me perdoe. Não, ele... Não, ele... Imagem reutilizada. A pulseira. Usa a pulseira. Como incentivo. A educação da arte marcial que recebemos não foi para duelarmos até a morte. Por favor. Falte assim. E o... Falte assim. E o... Boa. Tá ótimo. Quebrou uma costela dele? Quebrou, mas... Tá ótimo. Até que enfim resolveu atacá-lo, Camp Masters. Assim é que eu gosto. Vá em frente. O que é? Vocês receberam o ensinamento para lutar um contra o outro. De jeito nenhum. Não! Você tem que ser realista. Veja que quem está à sua frente não é seu amigo. A única consciência que ele tem é que tem que lutar contra você. Ataque, rio. Lute, care. Manifestem a força máxima e derrubem o inimigo. Essa é a missão. Aí corta para o cara, para o amigo dele, né? Para o amigo do Gael. E como é que você vai fazer para... Gael, está me ouvindo? Gael, está me ouvindo? Gael, Gael, responda, Gael. O que aconteceu? Fique firme, cara, Gael. Não precisa gritar, estou te ouvindo. Fiquei preocupado, aconteceu alguma coisa? Nada, estava apenas descansando um pouco. Em que lugar da fortaleza você está? Se não estou enganado, estou no último andar. Daqui para frente, a vigilância é rigorosa. Me espera que estou indo. Tome muito cuidado, Nash. Claro, arme as bombas do percurso até aqui. Ok, amigo. Você foi para um lado que tem a câmera, não foi? Onde ele pode estar? Para mim, ele morreu na explosão. Putz, ele vai ser encurralado. Tá vindo uns caras de baixo e de cima, mano. Ele estava sendo encurralado. Ó, até que ele sabe lutar, boa. Mas eu ainda acho que ele vai morrer. Não sei porquê, mano. Eu ainda estou com essa sensação que ele vai morrer, velho. O fato de estarem dando destaque para ele, tipo, nossa, ele consegue se virar. Eu acho que... Não, não seja a sala do bison, pelo amor de Deus. Ah, tá. Era um elevador. Ufa. Vai mandar a Chun-Li. O que é que os vigilantes estão fazendo? São todos uns idiotas. Senhor Bison, o que eu devo fazer? Não se apavore por causa de um ou dois invasores. Ignore isso. Gael, está me ouvindo? É melhor vir de pressa. Parece que estou próximo do centro da fortaleza. Estou me esforçando ao máximo para chegar logo aí. Droga, estou de novo sem saída. Isso aqui é um labirinto mesmo. Nash, será que eu chegar aí? Não faço lugar. Esse negócio aí... Todo cenário está propício... Que ele vai morrer. Todo. Todo cenário. Todo cenário. Oh, que encarada, hein? Zolder, destrave o segredo da porta. Convide o visitante a entrar. Quero saber quem é ele. Ah, mas senhor... Rápido com isso. Pela primeira vez recebemos um visitante que veio de longe. Ele deve estar ansioso para me encontrar. Precisamos recebê-lo com cordialidade. Certo, como quiser, senhor Bison. Você está louco. Eu não ia assim nem ferrando. Quais são as chances dele? O que ele vai fazer? Ah, tá. Ele tem uma arma. Menos mal. Ele tem uma arma. Você, que é o Bison, queria muito conhecê-lo. Não acredito que tenha vindo até aqui só para me conhecer. Você está preso. Calma, vim buscar Game Masters. Buscar Game Masters? Admiro a eficiência da Fundação Masters. Dois dias se passaram e você já está aqui. Pertence à Força Militar Norte-Americana? Eu não sou obrigado a responder esta pergunta. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Que construção mais esquisita. Você tem que sempre subir, parça. Você é no último andar? Estou precisando de um andar horrível. Nash, não se precipite até que eu chegue aí. Quero saber como é que você descobriu essa ilha. Diga isso antes de morrer. Via satélite, novo radar do Pentágono. Não usei esses recursos sofisticados. Apenas o faro do meu parceiro. Pior que é verdade. Agora cheica de perguntas. É bom me dizer logo onde está Game Masters. Acha que com essa simples arma apontada pode me ordenar a fazer o que você quer? Sim? Atire, se quiser. O que foi? Não faça cerimônia. Atire, cretino. Atire. Você está pedido, imbecil. Você está ferrado. Você está muito ferrado. Você está muito ferrado, velho. O cara é a prova de bala, velho. O que é isso? Ele está levitando, cara! Quando acabar o episódio eu vou te falar, eu vou falar um negócio, vai fazer clac no pescoço dele. Bom, pelo menos não fizeram o Chun-Li matar ele. Eu estava com esse medo de fazer ela matar alguém. Tá ligado? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Muito puto com o Bison. Motivação. 3. O fato dele, no barco, já falar, ah, eu sou com uma péssima sensação. E ele é muito bom em sensações, ele sente as coisas. Já dá pra perceber que ia dar alguma meleca. Então, tipo, eu já imaginava que ele ia morrer exatamente por causa disso. 3. Todo cenário... 3, não, 4. Todo cenário estava propício pra ele morrer. 4. O Gael não sabia onde ele estava. 5. Ele vai sozinho enfrentar o Bison. Sendo que ele tipo, mano... Quê? Não se faz isso. E pelo fato dele ir enfrentar sozinho o Bison e aí o Gael perdido e tal, deixa esse cenário de tipo, meu Deus do céu, drama, oh meu Deus. Então tipo, estava óbvio que isso ia acontecer. Eu já imaginei que ele ia morrer. Assim, eu vou ser bem sincero. Essa morte foi um pouquinho fraca. Porque se você parar pra pensar, ele fez a mesma coisa que o Chun-Li. E a Chun-Li tá vivaça. Então assim, não dá pra ter certeza que ele morreu. Tudo leva a crer que ele morreu. Esse drama, o sangue... Sangue jorrando, o... Como é que é a palavra? É tipo uma metáfora. O ponto caindo significa tipo, putz, perdi. O ponto caindo da orelha e tal. É tipo uma metáfora pra, né? Morreu. Morreu. Então assim, é... Eu só achei um pouquinho fraco a morte dele. Ele... Se ele fizesse a mesma coisa, mas fazia assim ó. Plack. Fazia só um somzinho. Plack. Aí eu imaginei... Aí tipo, eu ia ter certeza... Morreu. Pô, o cara quebrou o pescoço dele. Eu ia imaginar isso. Eu achei um pouquinho fraca essa morte dele. Mas como eu falei, eu já sabia que ele ia morrer. Por motivação, por roteiro, por um monte de coisa. E aí eu tenho que ler... Ai, você já assistiu e tá fingindo que tá assistindo. Faz todo sentido, com certeza. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais. Tchau.